Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Nathalia e hoje eu tô num lugar um pouco diferente porque eu fui pra casa da minha avó dar o presentinho de Natal dela mas cansei muito porque o trânsito tá parado, hoje tem muito tráfico e tudo porque hoje tá uma nevasca forte então eu resolvi levar vocês junto comigo, mostrar a cidade com nevasca, tudo branquinho, tudo bonitinho algumas imagens e também percebi que vocês preferem o formato de vlog, vendo mais coisas da Rússia mesmo do que só eu falando então vamos lá! O anevasca aqui, estou na varanda do apartamento e isso aqui na frente o vermelho é a mesquita porque aqui na minha região tem russos mas também tem tártaros e tártaros são muçulmanos então tem duas religiões principais, né, cristianismo ortodoxo e os muçulmanos mas todo mundo vive em paz, né, não tem conflitos aqui tem igreja na frente de mesquita e está em muitos lugares, né, e está tudo bem olha como que aqui tá tudo branquinho os árvores, né, sem folhas de inverno olha, e até na varanda cai a neve, a janelinha tá aberta olha, a varanda russa do inverno mas tá geladinha e trouxe pra minha avó essas caixinhas de chocolates que eu mostrei no último vídeo no supermercado russo se não assistiram, vão lá e assistam porque tá muito interessante, né, e a caixa tá muito bonitinha, tá de metal e nós como a diana contamos que aqui de natal nós também temos a snigurka, não sou o papai noel então, ó, ela tá aqui bonitinha né, a caixa tá tudo cobrechada, a infitada e o papai noel e essas são as marcas de chocolatinhas russos, são muito boas mesmo, o chocolate na russa que é bastante bom e vamos abrir, ver o que tem dentro da caixinha então, isso que vem de dentro da caixinha, os doces russos são esses mesmos daqui, são da época soviética tipo, aqueles que não mudaram, né, como vocês podem, o estilo da caixinha tá tudo retro também como o carro da época sovética, da russa o carro aqui o antigo, algum jiguli, não sei, alguma volka e aqui são os doces isso na verdade é chocolate clássico da russa como essa menininha, ela se chama Alyonka e botaram foto dessa menina e ficou muito famoso então, se foram pra russa, com certeza tem que levar esse chocolatinho como um presente para alguém, né, uma lembrança da russa e esses, por exemplo, são uns bombons, uns chocolatinhos parecidos com o vento, né, como o kitkat só que é da russa e são igualzinhos como era na época soviética tudo, a imagem e o sabor essa é uma das mais famosas porque tem esses ursos, né, da pintura famosa de um artista russo e assim, se foram pra russa no natal, com certeza tem que comprar uma caixinha de bombons russos é um presente legal e gostoso, né bom, assim como tá o neve hoje, tá muito difícil pra andar nem falou pra gravar e eu pensei aqui que, desde que eu voltei do Brasil, nunca mais comi o pudim então, resolvi fazer hoje e vamos comprar a forma e o leite condensado aí comprei a forma aqui, porque não tinha em casa e vou ver se vai dar certo, enfim, um pudim ou não então, a forma igual no Brasil não tem, mas achei mais ou menos parecida tá aqui olha aqui como ficou meu pudim não sei como vai ser quando virar não, não sei hoje já tá o segundo dia de Nivasca e olha como tá tudo ficando sim e na verdade, nós na Rússia não celebramos Natal dia 24, porque o nosso Natal ortodoxo é dia 7 de janeiro mas nós celebramos mais um ano novo tipo, é a mesma celebração de Natal, mas dia 31 e hoje vou sair, comprar algumas coisas, né já começar a limpar a casa e preparar tudo pro dia 31 que normalmente nós celebramos de casa na família olha as crianças aqui felizes com a Neme e aqui está a feira de árvores de Natal de verdade, muitas pessoas aqui gostam de colocar a árvore mesmo alguém comprando porque tem esse cheiro, né, muito forte, muito legal, associado com um ano novo olha o bonitinho aqui uma aqui enorme, duas vezes do meu tamanho e na hora de eu virar o pudim, ele acabou quebrando um pouquinho, mas até assim ficou bom e gostoso pela primeira vez eu acho que tá ótimo mas por favor deixe nos comentários os seus segredinhos de preparar o pudim pra eu melhorar a receita porque o pudim principal eu vou cozinhar para dia 31 que é a celebração principal daqui e muito obrigada pela atenção tchau tchau, até os próximos vídeos tchau 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 t